Eu tenho certeza que eu não sei como é que eu sou Tem partido em um cadeiro e você me dá sina Contina nova que me aperta no corpo Calça de mim, ganhador e me corre bem a baralho E tem um branco que me aperta de vista Eu parecia uma pista pra quem me pegava E tem um branco que me aperta de vista